Avança Samuel Xavier, pode tentar o cruzamento, levantou para o Kleber, a bola veio muito alta, cortou o Gabriel, soprou para o Sobral, que bateu para o gol, jogou para fora. Vamos ver a tentativa ali do Sobral, ele vai carregando, solta para o Kleber, preparou, está na área, pisou na bola, rolou para o Samuel Xavier, vai para a dividida, sobrou, está valendo, o Sobral limpou, bateu! Gol, vai para a arbitragem, pegando o impedimento, olha lá, precisa esperar, acabou atravessando ali por dentro, errou, e vai dando a chance do contra-ataque com o Romarinho, que disparou, tocou para o Yuri César, as costas, a marcação, Yuri preparou, bateu cruzado, David no bate, rebate, a bola vai embora! Olha a bola que vem à frente para o Kleber, ficou no chão, o Sobral acionou na frente, o Charles se esforçou, cruzou, vem o toque do Vira! Gol! O do Ceará! Torcida do Bozão, o passe do Sobral para o Charles, que vai no limite, para conseguir o cruzamento, Vina entrou, dá um toque na saída do... O Vina inverteu, mandou para o Samuel Xavier, que dominou, pediu bola ali, o Sobral bate para o gol, o Samuel Xavier, dá um tapa na bola, o Felipe Alves! Vamos ver a cobrança, vai o Vina, perna direita, fechadinha essa bola, defesa, rebate, toque de cabeça, vai parar nas mãos do Felipe Alves! O Sobral chegando no combate, vem para o ataque, o Fortaleza, Yuri César, fez o drible, levou para o meio, tocou mais atrás, vem a bomba, a bola passa à direita! Juninho chegou batendo, enchendo o pé o Juninho, dá uma olhada, o Yuri tocou, o Juninho veio, terminou já girando, saindo do Felipe, lá vai o Bruno, Tocou na esquerda, para o Sobres, ele domina, puxa para dentro, rolou para o Vina, arrumou, passou, o Samuel, o Vina limpou, bateu, espalma, Felipe Alves! Tocou na esquerda, para o Sobres, ele domina, puxa para dentro, rolou para o Vina, o Tocou na esquerda,